E todas as quartas da noite temos encontro marcado aqui no seu talk show Talento de Mulher. E claro, sempre com histórias inspiradoras na sua tela. E a nossa talentosa desta semana será pedagoga por formação, que já atuou em diversos trabalhos de assistência social em Pato Branco e ainda atua ativamente como voluntária na missão SOS Vida, Lori Olivia Busato. Nós te esperamos! Beijo no coração!